O que te move, o que te faz acordar todos os dias e correr atrás 20 e 20, peso duplo no beat Busquei, encontrei, sempre foi o que eu queria Tô firmão, meu mundão, quero paz, alegria A vida retribui conforme se buscar Com o suado teu rosto eu sei que vai melhorar Avisa lá que o melhor tá por vir Se Deus tá comigo quem será contra mim? Não, não quero ouro, muito menos prata As coisas mais simples considero joia rara E mais, ainda tenho muito pra falar Um abraço, um sorriso sempre irá confortar O perfume de jasmin, uma bela flor Água, o íris lá no céu e suas cores de glamour A vida em minha volta, ódio, amor, revolta, sou do bem Perfeito é só Jesus, amém Como praga, maldade se espalha, tá na cara, olho vermelho Angústia, depressão e medo Destrui dor e tão devastador Se encontra o homem egoísta E dividi, não tá na lista Mil graus, mais louco do teu próprio Gardernal, não tem mentira Verdade escrita, seja dita Tem ba na voz, olha o que me move O que me move, vê minha família bem Se eu engolir pros meus pais Buscar os pra que, sem desmerecer ninguém Muitos na selva de pedra estão perdidos Completamente iludidos Fazendo paradas erradas com aqueles falsos amigos Atrasalados, já tem vários em São Paulo Atrasalados, já tem vários em São Paulo Aí eu te falo, aí eu te falo Mova-se, para fazer o bem Sem olhar a quem A quem Mova-se, para fazer o bem Sem desmerecer ninguém Isso, o que me move É ver o movimento em ação Eu sei que tem ideia fraca Mas eu colo com os mano bom Rap é o som Trilha sonora da quebra Superfície Me conforta na hora da queda O que te move? Amor, ódio, dinheiro Sei que é difícil responder Mas opte pelo primeiro Tu é raiz Não cria expectativa Com sim ou não Irmão, cuidado com frustração Eu sei quem trama Eu sei quem tá comigo Eu não me envolvo ligado com um falso amigo Mas já não me iludo Não atrapalha meu andar Na verdade é combustível Pra se movimentar Mal, eu sei quem trama Eu sei quem que tá comigo Eu não me envolvo ligado com um falso amigo Mas já não me iludo Não atrapalha meu andar Na verdade é combustível Deu pra se movimentar O que te move irmão? O que te move irmão? O amor é o vínculo da perfeição Você pode escolher o que vai semear Mas sempre será obrigado colher o que plantar Pode até demorar Mas é certeza que vem Movidos para lutar Para lutar pelo bem Não tá bem A semente que o ódio plantou Movindo milhares de um ano O sentimento acabou Mas nós não deixa amor Movidos pela união Movidos pelo hip hop Rap nossa verdade Te pedimos senhor Não falte disposição Pra seguimos movidos pela fé E a coragem O que te move mano? Se não a vontade de vencer O que te move mano? A esperança cada amanhecer O preconceito afronta Pesquisa aponta Que o desemprego só cresce E o Brasil continua a mesma zona Governo meio de um pensano Roubando o povo brasileiro Entrevielas e ver com o crescermos Aprendemos tem que ser forte Tem que se mover Porque os dias são tensos De puro ódio Maldade e sofrimento Se move irmão E vai na busca do seu crescimento Pra quem não me conhece Mano teme e apresento Aruja Barreto Quebrado de cresci E represento E represento E represento Maldade e sofrimento Maldade e sofrimento Tchau.